E aí pessoal, beleza? Estamos aqui para quê, meu bem? Para fazer mais um vídeo bacana para o canal. É isso aí pessoal, já preparamos aqui as varinhas, o anzolzinho com minhoca. E pessoal, que Deus abençoe a cada um de vocês e que Deus abençoe a nossa pesca. E vamos embora para pesca! Acompanhe aí pessoal. Vamos ver, meu bem, se hoje saem os brutos. Na última vez nós estevemos aqui pessoal, estava mais fundo, a água estava mais suja, mas a gente tirou uns... Ah, minha esposa já puxou aqui pessoal! Olha aqui pessoal! Olha aqui pessoal! Nossa Deus! Mostra lá pessoal! Olha aqui pessoal! Olha o tamanho pessoal! Baga africano! Olha aqui! Olha que lindo! Olha o tamanho desse bago africano pessoal! Aê pessoal! Olha o tamanho do bago africano pessoal! Acompanhe aí hein! Vamos ajeitar aqui e já estamos voltando aí hein! Ai, caiu! Já saiu? Caiu, acorde aí! Já saiu aqui pessoal! Ai! Hihi! Só está agarrando! Aê pessoal, olha! Olha o que a minha esposa pegou! Muito bom viu gente! Olha o tamanho do bago africano pessoal! Muito bom! Ele puxou com uma porra! Olha aí ó! Coisa linda hein! Acompanhe aí hein! Chegou! Chegou! Traíra! É pessoal! Aqui pessoal! Olha o que eu peguei! Uma traíra! Você não acredita que pegou uma traíra! Pode ser ver que linda! Olha pessoal! Que eu peguei aqui agora! Uma traíra! Que linda! Olha como ela está linda! Olha só a traíra que a esposa pegou pessoal! Pode ser ver? Que linda! Deus é maravilhoso! Coisa linda hein! Bitela hein! Deus é maravilhoso! Acompanhe aí pessoal! Deixa eu tirar para ela aqui! E fisgou bem fisgado hein! Ela estava pelejando! Arruma lá! Vamos ajeitar! Aqui já estão voltando aí pessoal! Voltamos aí pessoal! Acompanhe aí hein! Bora! Vamos ver se vai sair um bruto aqui! Mudamos de lugar pessoal! É pessoal! Mudamos de lugar! Aê pessoal! Ué! Agarrou! Aê! Calma aí! Mas soltou! Olha o bagrim comum! Olha o bagrim comum pessoal! Mostra para o pessoal aí! Aí ó! Aí pessoal! É um bagrim comum! Olha o bagrim comum aí! Olha que lindo! Olha como é maravilhoso! O Deus que faz! Vamos tirar aqui pessoal! Ele faz as maravilhas! Tudo é Ele que cria! Pessoal! Saiu um bagrim comum aqui! Mas vamos mudar de lugar aí! Acompanhe aí! É isso aí pessoal! Mudamos de lugar aqui! Acompanhe aí! Tá bom! É isso aí! É pessoal, mais um, mais um, mais um, mais um, agora é bar comum de novo pessoal, ó, aquela hora eu peguei pequeno, esse é maior, que lindo, olha, olha que bonito gente, é lindo né pessoal, cheio de vida e saúde, olha pra você ver, é só alegria pessoal, é só alegria, é trem bom, aí ele tá reclamando pessoal, a mulher hoje tá, aí, nem mexeu na isca, agora eu pego, peguei, agora eu peguei, ae pessoal, agora o meu esposo pegou pessoal, ó, bate comum, peguei um bagrinho comum aqui pessoal, é, pode você ver, isso fritinho pessoal, aí pessoal, ó, até que enfim eu saí do zero, muito bom viu pessoal, vai sair fritinho, e isso aqui dá um frito gostoso, é pessoal, saindo uns peixinhos de vez em quando, vai passar uma aguinha na mão aqui que eu vou tomar um café, nessa hora à tarde assim, vou voltar a tomar um cafezinho, deixa puxar, olha, a coisa aí fica agarrada aí, a boinha tá aí, aí pessoal, ó, café com bolinho de chuva, aí pessoal, ajeitei um anzol bem pequenininho, ó, vamos ver se sai lambari agora, eu acho que tá roubando isso aqui, é lambari, a água também é lambari, pessoal, eu acho que é lambari, olha aqui, olha aqui pessoal, olha, olha que lindo, o que é que não pega, tá puxando igual peixe grande, olha aqui, olha o tamanho desse lambari, sem mentira nenhuma pessoal, olha, olha aqui ó, olha na minha mão ó, olha o tamanho ó, que lambari grande pessoal, agora sim ó, descobri, vamos ver né, vou até jogar mais pra aqui agora, peguei mais um pessoal, olha aí ó, olha o tamanho pessoal, lambari muito lindo, só dá lambari monstro, olha aí, olha o tamanho, só lambari top pessoal, que muito, eu não tô vendo não, peguei mais um, é pessoal, mais um lambari, mais um lambari pessoal, esse aqui, não é tão grande não mas, aí ó, lambari top, lambari fritinho é delícia, continua, eu vou fundar bem os seus alunos, meu anzol não rouba mais não, eu vou fundar bem, eu gosto de ver de vinho e limpar esse grau, peguei mais um, ae pessoal, pegou mais um lambari, o Marcel é campeão, aí ó, mais um lambari pessoal, toma aí o café então, desliguei, desliguei, pessoal, como vocês viram aí, tiramos aqui uns peixinhos aqui, mas nós vamos mudar de lugar aí, acompanha aí, pegou, ah pessoal, peguei e foi cará, olha o cará, olha o que você vê, peguei uma carazinha gente, olha que linda, não acredito, pegou uma cará, olha o que você vê gente, olha pessoal, olha que bonita essa carazinha, olha que linda, olha, ae pessoal, ae que linda, achando que é um lambari pessoal, que coisa linda pessoal, uma carai ó, uma carazinha, segura ela bem, ae ó, que cará bonita hein, ai, meu Deus, ai, cuidado, é cheio de espinho, esse aqui tem espinho pessoal, ae pessoal, olha que linda, peguei um lambari, olha que linda, olha que linda, ae a minha esposa pegou o lambari pessoal, olha que lambari mais lindo, olha que linda, lambari bruto mesmo pessoal, olha que lindo, Deus é maravilhoso, olha, olha, ae pessoal, olha, que lambari bonito hein, olha o tamanho do lambari aí pessoal, é lindo gente, deixa eu tirar, olha que linda, não é que a mulher pegou o lambari não pessoal, mas esse ai eu consegui, olha, pena que eu estava lá em cima pessoal, mas ai ó, acabei de tirar mais um bruto ali ó, olha que lindo, peguei, р Mildiquinho demais Pessoa, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma